Senhoras e senhores, nunca serão apenas carros. Num mundo cada vez mais cinzento, num mundo cada vez mais lógico, certinho, ponderado, sistemático, essa fala não faz sentido para muita gente. Só que graças a Deus ainda existem pessoas como nós, apaixonadas por carros, que vão olhar para isso e falar, nunca serão apenas carros. Você pode achar que esse aqui é só mais um vídeo sobre carro e teste do AutoRPM. Mas não dessa vez, esse vídeo aqui é sobre vida. Aqui no AutoRPM, a coisa mais importante, o nosso princípio de existência sempre foi teste, investigação e informação de qualidade. Coisa que a gente fez muito com esse carro aqui e a gente vai continuar fazendo. Só que no meio desses processos de mudança, altera o projeto, deixa de ser isso, vai ser aquilo, vai virar um gol de dia a dia que participará de listas. Nesse processo de vida, de erro, acerto, quebras, consertos, aprendizado, esse aqui acabou se tornando o carro mais bonito que eu já tive até hoje. Esse projeto aqui é o Gol Millenium Falcon, que começou com a ajuda de 404 espectadores do AutoRPM, 404 apoiadores do AutoRPM, e hoje segue com o apoio da Pneufree.com, Racer Filter e Loja do Mecânico. Mas falando de vida, esse aqui foi um projeto que mudou da água para o vinho no decorrer do seu uso e acabou se transformando no carro mais bonito que eu já tive em mãos. No Millenium Falcon, esse golzinho aqui, existe uma beleza, existe uma delicadeza, existe uma forma que vai passar longe da capacidade de compreensão de qualquer pessoa que olha para isso aqui como um instrumento apenas de A para B. 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 A para B.